O palestrante espírita Divaldo Pereira Franco, considerado uma importante expressão do espiritismo na atualidade, chegou ao segundo dia da reunião do CFN envolvido em clima de fraternidade. A presença do divulgador espírita na sede da FEB em Brasília, onde ocorre a reunião anual, já acontece há mais de 30 anos, sempre com um pronunciamento aos companheiros de ideal espírita. Bebeza e amor faz parte das minhas emoções. No segundo dia de atividades, os participantes fazem uma avaliação positiva das propostas analisadas. Nesta manhã de reunião do CFN, nós tivemos a oportunidade de retomar importantes itens da pauta. As áreas que ficaram como propostas para análise de diretrizes de orientação foram analisadas e estão sendo item a item aprovadas pelo plenário. Outra questão relativa à área da comunicação social, foi aprovada a criação de centros de competência nas federativas estaduais. Ou seja, aqueles estados que desenvolvem atividades, como por exemplo produção de vídeo, que tem facilidade nesse tipo de trabalho, eles seriam aqueles que forneceriam materiais para as outras federativas que não têm essa estrutura e que não teriam condições de realizar o trabalho. A reunião do Conselho Federativo Nacional da FEB tem o objetivo de facilitar o relacionamento entre as instituições espíritas e solucionar problemas comuns a elas. O aspecto que mais me chama a atenção do CFN é o aspecto da participação, da coletividade. O fato de que as federativas, as 26 federativas estaduais mais o Distrito Federal, estarem aqui representando os seus trabalhadores espíritas, dos seus movimentos espíritas estaduais, no sentido de conduzirem os rumos do movimento espírita nacional. Então esse é um trabalho de construção coletiva, não é algo que vem da cabeça de uma pessoa. Aqui se reúne um movimento todo, representado pelas entidades espíritas dos estados, as federativas, e tudo é resolvido em consenso, depois de planejamento, de muita análise, de muito amadurecimento, de muito estudo, até que em plenário se chega a uma resolução mais determinada pela maioria que vota. E eu acho que fica muito claro também, em todos os atos que nós observamos, a defesa das obras básicas de Galan Kardec, as obras de Chico Xavier, que têm sido relembradas como importantes, a obra de Ivone Pereira, por exemplo, que está sendo valorizada, e outros autores. E isso faz com que o movimento espírita se aproxime muito do ideal. O dia de atividades foi encerrado com a sensação de dever cumprido. Tivemos a percepção, através de duas médiuns, que foi curiosamente, eu recebi um bilhetinho dizendo assim, Bezerra de Menezes está presente. E no momento em que a nossa vice-presidente Lourdes foi fazer a prece, ela mencionou o que estava sentindo. Então nós tivemos essa percepção pela Marta Antunes, através de um bilhetinho, já ficamos emocionados. E depois a Lourdes, ao fazer a prece, muito inspirada, ali estava a companhia desse nosso benfeitor, que é orientador do movimento espírita no Brasil, tem prestado uma contribuição extraordinária. Então um clima espiritual muito fraterno, as coisas estão sendo encaminhadas. E se Deus quiser, daqui para amanhã nós vamos ter decisões importantíssimas, em torno da promoção para o estudo, a divulgação e também a prática do Espiritismo no Brasil e no mundo.